Alexandre XRE300 Mais um videozinho Pra você Moda abastecida E vamo que vamo 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 Vamos fazer o retorno ali na frente Vamos fazer o retorno ali na frente Vamos fazer o retorno aqui com calma Aqui está meio ruim Ajeitaram aqui os buracos Mas tem muito cascalho solto Essa esticada para os carros que vêm lá atrás não me alcançarem Tipo assim, vai pegar a pista não atrapalha quem está vindo Porque tem gente que sai assim num acesso desses Que sai na manha Quem quiser que pare É bronca mesmo Vamos fazer o retorno ali na frente Abastecer ali gasolina comum O manual da moto pede gasolina comum Agora de vez em quando eu coloco uma aditivada para fazer uma limpeza Vamos fazer o retorno ali na frente Vamos fazer o retorno ali na frente Vamos fazer o retorno ali na frente E aí Vamos lá. Tô usando o suporte de peitoral, comprei lá na Melzist, importados. Show de bola esse suporte, muito bom. Com ele dá pra fazer motovlog, dá pra fazer caminhada, caminhada vlog né? Seria o que, caminhada vlog? Dá pra fazer ciclismo. É massa demais velho, esse suporte aqui. Dá até pra fazer filmagem subaquática. Você coloca a câmera aqui e vai nadar, ver os peixinhos dentro da água. Vamos lá. Vamos lá. Viu o cara gesticulando, acho que ele tá ao celular. Pelo menos não viva mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui estamos na BR-408. Saindo de Jaboadão, chegando em São Lourenço da Mata. E aqui estamos na BR-408.